O Plano Safra da Agricultura Familiar vai ter quase 72 bilhões de reais em investimentos. E os pequenos produtores ainda vão ter juros menores e mais crédito para a produção. Frutas e verduras fresquinhas. A exposição na Praça dos Três Poderes, em Brasília, é só uma amostra do que é produzido pela agricultura familiar. Para incentivar a produção de alimentos e ajudar a superar a fome de milhões de brasileiros, o governo federal retomou, depois de quatro anos, o Plano Safra da Agricultura Familiar, com redução de juros para a produção de alimentos e para maquinários. São 71 bilhões e 600 milhões de reais em crédito rural, volume 34% maior do que ofertado anteriormente e o maior da série histórica. Essas máquinas e equipamentos foram feitos exclusivamente para a agricultura familiar. E os juros na linha do Pronaf para esses maquinários agrícolas foram reduzidos de 6% para 5% ao ano. Para quem produz alimentos como arroz, feijão, legumes, leite e ovos, por exemplo, a taxa de juros vai baixar de 5% para 4% ao ano. E se for produção sustentável, com foco em orgânicos ou agroecologia, os juros serão menores, de 3% ao ano no custeio e 4% para investimento. Queremos garantir às brasileiras e brasileiros alimentos saudáveis e com preços acessíveis, produzidos de forma sustentável. A economia não vai bem se o campo não for bem. A economia não vai bem se o alimento for caro. A economia não vai bem se a miséria for a prática estabelecida no campo. Inclusão de indígenas e quilombolas como público beneficiário é mais uma das novidades. As mulheres rurais também ganham uma linha específica, com financiamento de até 25 mil reais a juros de 4% ao ano. Com a luta e a presença e a organização das mulheres, a nossa agricultura cada vez mais tende a se fortalecer. E esse é o nosso papel. Outra novidade são as mudanças no microcrédito para agricultores de baixa renda. O chamado Pronaf B terá a renda familiar anual ampliada de 23 mil para 40 mil reais e o limite de crédito de 6 mil para 10 mil reais. Os produtores das regiões norte e nordeste que pagarem o financiamento em dia terão aumento no desconto, que saltará de 25% para 40%. Essa retomada é o início de um novo tempo e de nós construir uma agricultura alternativa, uma agricultura agroecológica e produzir alimentos de qualidade. O presidente Lula assinou decretos que valorizam as políticas de acesso à terra. São mais crédito para a instalação das famílias e para os jovens do campo, que vão ter uma faixa de crédito para a compra de terras. Os povos quilombolas também serão incluídos como público beneficiário do crédito instalação da reforma agrária, que teve reajuste de até 220%. Eu, na verdade, quero que vocês produzam o máximo que vocês puderem produzir de alimento, da maior qualidade, porque a grande arma que nós temos nesse país é o povo de barriga cheia.